Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor e o nosso tema agora é Essa pessoa pensa em mim mesmo estando longe? Vamos ver se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe de você pessoal. Canal Enigma do Oriente, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se ela pensa em você mesmo estando longe de você, só preciso que você traga a energia dela para cá e vamos descobrir juntinhos aqui ó, no canal Enigma do Oriente, deixe o seu like no canal pessoal, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, bom quero falar também do Instagram lá, o Instagram se chama Enigma do Oriente, é um Instagram já bem conhecido, o pessoal gosta bastante, tá bom? Bom, e agora vou trazer também um recadinho do coração aqui para vocês pessoal, é, agora a tiragem está mega completa. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp para consultas perguntas particulares é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade amarrações amorosas, tá bom? Bom, não combinou com a sua realidade, participa da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Bom, as 3 opções estão feitas, opção 3 a pedrinha branca, opção 2 a pedrinha marrom, opção 1 a pedrinha azul. Faça a sua escolha pessoal. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul, pessoal. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe, recadinho do coração, vamos ver. Ele te ama e só pensa em você. Ele ou ela te ama e só pensa em você, pessoal. Então realmente já falou que ela pensa em você mesmo estando com outra pessoa. O universo é maravilhoso, né? Como responde, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, aqui, se essa pessoa pensa em você mesmo estando com outra, você já teve a sua mensagem aí, mas vamos dar continuidade. Essa pessoa deseja trazer uma notícia pra você inesperada. Essa pessoa deseja se movimentar, vir na sua direção, porque tem muito desejo. E ela vai trazer uma notícia que vai te deixar muito feliz. E essa notícia fala de desejo, de amor e de paixão. Essa pessoa aqui, gente, tem muito desejo. Ela tá com muito tesão em você. Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa, ela te deseja bastante. Pra você que nunca teve, ela sonha em te tocar, tá? Veja ela trazendo uma novidade que vai te deixar muito feliz. Alguma coisa inesperada ela vai te trazer aí, que vai mexer com você. Além dela falar pra você que ela descobriu que te ama, que te deseja, vejo ela se comunicando com você e ela trazendo uma transformação na situação de vocês aí, tá? Essa pessoa aqui, ela está sendo movida pelo desejo, gente. E ela vai caminhar na sua direção pra ter sucesso. Quem tá separado aqui é por pouco tempo. Quem tá distante ou bloqueado é por pouco tempo. Essa pessoa te deseja muito e ela já está fazendo as coisas aí pra vocês terem vitórias e triunfos juntos. O desejo dessa pessoa é formar uma família com você, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa maravilhosa pra ter uma família. Sabe que ao seu lado ela vai ser feliz, tá? Por que isso? Porque essa pessoa tá à espera do amor há muito tempo e ela espera notícias suas. Ela já vem planejando ir na sua direção porque aqui tem muito amor, tá? E ela tem muito apego a você. Se a pessoa pensa em você, deseja ter você, por mais que ela esteja em outra situação, ela pensa em você, tá? Mesmo longe ela pensa em você, ela deseja você bastante. Parabéns pra você que escolheu a opção número 1. Gostei bastante. Mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade é o canal que mais cresce. Gente, eu fiz uma promoção, tá? Onde eu respondo é... Fiz uma promoção onde eu respondo quem não pode pagar uma consulta particular, fiz uma promoção aonde eu respondo a pessoa por um valor simbólico, tá? Esse valor simbólico é um valor que qualquer pessoa pode pagar, tá bom, pessoal? Bom, vamos dar continuidade aqui. Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe. Olha, aqui diz que seu pai não aceita essa pessoa. Seu pai e sua mãe não aceitam essa pessoa, entendeu? De repente é por isso que essa pessoa ficou longe de você. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Bom, apesar desse recado do coração, eu vejo que vai ter uma notícia boa. As coisas vão mudar em relação a vocês aí. E essa pessoa vai vir te ofertando estabilidade sem querer saber de mais ninguém. Porque essa pessoa não consegue ficar longe de você, tá? E longe de você, essa pessoa fica com medo de te perder, fica mal, fica desapontada. Ela deseja muito ter você. E vejo ela... Essa pessoa, ela pode até te assumir, gente, com a aprovação dos seus pais ou não. Vejo ela trazendo uma transformação, trabalhando duro pra retomar a relação com você, tá? E pra poder te dar o melhor. Independente de quem aceite ou não essa relação. Ela não perdeu a esperança de ter você e vai lutar por você. Muitos aqui estão separados porque não tiveram aprovação, tá? Vejo aqui que essa pessoa tem medo de te perder e ela vai escolher sim permanecer ao seu lado porque tem amor, tá pessoal? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já está planejando e ela vai enfrentar qualquer pessoa pra poder ficar com você. E ela busca o equilíbrio dessa situação entre vocês dois. Essa pessoa aqui do número, do motim 2, mesmo longe de você, ela pensa em você e ela vai sim disputar você, seja com quem for, vai enfrentar quem for pra poder ficar com você porque essa pessoa tem sentimentos, tá? Essa pessoa realmente, ela tem sentimento por você e vai lutar por esse amor. Opção 3. Essa pessoa pensa em mim mesmo estando longe? Vamos ver, pessoal. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade, amarrações amorosas. Vamos ver se essa pessoa pensa em você mesmo estando longe de você? Amigo pode tentar atrapalhar o seu romance, ou seja, se a pessoa pensa, pensa, mas cuidado com as suas amizades que podem atrapalhar, podem falar besteira pra você, pra tirar você do caminho dessa pessoa, tá, pessoal? O universo tá falando. Veja aqui que essa pessoa pensa em você, sim, pensa, ela pensa numa segunda chance com você, ela tá se permitindo ter uma mudança, eu vejo ela querendo encontrar um equilíbrio, tá? Porque essa pessoa quer ter uma família com você, e não vai ser amigo, não vai ser ninguém que vai atrapalhar esse romance, se depender dessa pessoa, mas de você a gente não sabe. Essa pessoa tem medo de te perder, essa pessoa sabe que tem que escolher uma direção, vejo ela bolando uma estratégia pra voltar pra sua vida, aqui essa pessoa tá terminando alguma coisa pra poder ficar só com você, tá? Porque você não sai do pensamento dessa pessoa. Veja aqui que essa pessoa já está fazendo planos pra poder vir até você, pra ter celebrações com você, pra vocês viverem momentos felizes. Essa pessoa, ela tá terminando uma situação aí pra poder ficar com você, tá? Ela tá sofrendo longe de você. Vejo ela mais no racional, ela brigando muito com uma outra pessoa aí, passando por momentos difíceis, aonde ela só pensa em você. Por isso que ela tá vindo pra você, gente. Essa pessoa aqui provavelmente ela tem alguém, aonde ela não consegue mais viver uma relação legal com essa pessoa, e por isso que você tá ganhando de disparada aqui, em relação a essa pessoa, tá? Veja aqui que essa pessoa pensa em você mesmo estando longe, mesmo estando com outra pessoa, e ela volta pra sua vida, tá? Só se você não quiser, mas se você permitir, essa pessoa retorna pros teus caminhos. Gratidão. E aí 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 E aí